O palestrante que apresentou o tema como uma empresa de menor dimensão pode se tornar maior destaca que viu nascer o SEBRAE e ressalta que tem grande vivência no campo da micro e pequena empresa. Como que as micro e pequenas empresas podem se tornar de maior dimensão e nisso eu vejo um papel da Unisul, por exemplo, que é aqui da região sul, fundamental no sentido de interagir com a própria federação das indústrias, interagir com os empresários para tentar levar adiante alguma coisa de concreto tentando fortalecer esse segmento. Paulo tratou a oportunidade com os empresários como uma conversa provocativa. Ele diz que é importante sustentar esses encontros e em cada um deles revelar histórias de sucesso no segmento. Na minha opinião, como consultor da Federação das Indústrias, que a universidade tem um papel fundamental para continuar essa reunião no sentido de sair alguma coisa de concreto. Para o diretor do campus da Unisul, esse tipo de reunião é fortalecedora. Estão viabilizando, nos provocando para dizer o seguinte, a universidade vem até nós. O que vocês têm para oferecer? Onde é que nós podemos avançar? Onde é que nós, micro empresa, podemos passar a ser grande empresa? De que forma isso pode acontecer? De que forma a universidade pode, por intermédio de seus professores, estudantes, pesquisadores, contribuir para que isso aconteça? O auditor fiscal da Receita Estadual discorreu sobre o impacto das questões tributárias nas micro e pequenas empresas. Hoje aqui nós vamos abordar a parte da resolução 13 do Senado, que ela trata sobre uma questão da importação e uma alíquota diferenciada para alguns produtos importados em operação entre os estados. Quando ele vem, importa e vai ser destinado a outro estado, que é uma alíquota diferenciada de 4%.